Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Pô, eu tô feliz de estar aqui nesse episódio 300, hein, mano? Pô, você tá brincando. Primeiro eu venho num cenário novo. Eu tô feliz, tô num cenário novo. Hoje eu vou sair daqui mais louco que o Dudu Camargo cagando no camarim da CBT, cara. Hoje é dia de limpar o cu e jogar no micro-ondas da toalha, mano. Deixa eu falar isso aí. Porque o cara, quando ele caga num camarim, pode ter sido um acidente. Se ele limpou com a toalha, pode ter sido um acidente. Mas jogar a toalha atrás do micro-ondas... Não, no micro-ondas é foda, né? Não foi tarde do sofá que ele jogou? No micro-ondas, no micro-ondas. Não, no micro-ondas. Ele cagou no chão. É. Cagou no chão. Limpou o cu com a toalha. Até aí eu entendo. Foi um acidente, caguei, quis esconder. Deu a cara de arreia braba. Quis esconder. Cagar no chão, tá do lado. Não, o Sarrô, ele é apresentador. Uma TV que é igual raio, não dá tempo. Povos originários. Não dá tempo, cara. Não, às vezes ele tá de terno, tá de terno. Pensou, vou poupar o terno. Cagou no chão. Aí é um acidente. Limpou com a toalha. Tá querendo agora jogar a toalha atrás do... Não, imagina o cara que foi esquentar a marmita depois. Chegando a Eliana pra comer um pão. Se feijão, se feijão, passou. Esse cheiro é o cheiro do cudo do Carvalho, não é? Que loucura é isso. Ele é um querido, né, mano? Ele é gente fina. O cara cagou. Não, eu já falei aqui uma vez. Nunca mais vamos esquecer do Saldó. Eu não sei se é Dona Inês. Um beijo, Dona Inês. Pereceu, pereceu. Pereceu, Dona Inês? Pereceu. Ah, Dona Inês adorava ser Dona Inês. Pereceu aquela. É uma fruta da fruteira, caralho. Ela morreu. É uma perecida. Dona Inês, querida, Dona Inês. Trabalhava na rádio. Trabalhava, era um patrimônio da Jovem Pan. Eu tô lá de manhã, seis e meia da manhã, fazer jornalismo. Assim, meu filho, vem cá ver uma coisa. Isso é um absurdo. O que foi, Dona Inês? E vê se isso é possível. Cara, o nego deu uma cagada no chão da rádio. O banheiro da rádio cagou no chão. Mentira. Isso é um absurdo. Neguinho é sem noção. Não, mas isso é espírito de porco, cara. Ou então o cara foi levantar e tava com dor de barriga, tirou a calça e cagou. Aí tudo bem. Não existe. É que o cu explode. Você pá, na privada, suja todo. Parece aquelas pipocas doces do saco rosa. Já viu como é que faz, não? É na pressão, põe num negocinho desse tamanho. Pum! Volta lá do outro lado da sala. Não, você caga no arpique. Esse negócio você caga rodando no banheiro. É horrível. Caga. Vai cagar no chão do SBT, né? Não, cara. Caga no chão. No chão do SBT. Pode ser. Mas aí limpar, jogar tua. Pra que? Bicho, chama alguém. É, cara. Deu um problema aqui. Vem limpar. Saiu correndo, né? Ele deu um migué com a toalha, limpou e jogou atrás do micro-ondas. Uma vez eu fui no motel com a menina, ela entrou no banheiro e falou, vai, vou só no banheiro. Fala, vai tomar um banho. Chegou lá e a porta do banheiro de motão é encostada na cama. É, é. É até um jeito. É encostado. É junto. A hora que ela entrou já ouvi. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Eu falei, mano, eu ouvi aquele bagulho e eu ouvi, bicho, não é possível. Não, até aí você é guerreiro. Mas eu tava esvaziando só. Eu era moleque. Eu era moleque. Eu era moleque. Eu era moleque. Eu tava fazendo uma... Mas você não deu risada? Não, não, eu fiquei embolado. Só que aí eu falei, vai tomar um banho, bicho. Deu o descargo e saiu. Ah, não. Ah, acabou de ter um probleminha. Acabou de me ligar aqui, pessoal. Aí você vai botar a boca, parece que você tá lambendo uma pilha, né? Bateria 12 volts, sabe? Que dá um choquinho. Nossa, eu fui embora, fui embora. É lógico, né? Eu levo lenço, um medecimento, um semiblanho. Eu já ia embora, eu largava ela cagando primeiro. Não, não, depois que cagou, se toma um banho, tá bom ainda. É, meu. Já diria o Frank Aguiar, lavou, tá nova. Isso, lavou, tá nova. Mas você não vai tomar um banho, tá nós dois juntos. Então, aí, quando a pessoa já não toma a iniciativa... Você tem que lavar a pessoa, né? É, fazer um choque, 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 choque. Não, tem que ir da rua. Qual vai ser o momento que você vai pegar o sabonete e vai fazer choque, 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 choque. Você tá tocando uma cuica na pessoa, né? Puta barbaridade, né? Choc, 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 choc. Você tá batendo um bicho. Aí, eu sou daquele princípio. Veio da rua, toma um banho. Toma um banho. Não, também não tem porquê tomar banho. Ninguém quer aquelas buceta passeadas. Se você tomou banho pra sair da rua, pra sair pra rua, ficou rápido e voltou. Tomou banho. Não, não tem porquê. Se você não cagou, não tem porquê tomar banho. Tem que tomar banho. Mas o pau, o pau, ele tem um negócio. Tanto que o pau, ele fica ali, ele é estranho. Ele tem um bronzeado só dele. Eu nunca entendi meu pau. O pau de outra cor, ele é mais escuro. Eu nunca entendi, meu pau é mais escuro que o meu pau. O Lugui Santana tinha três cores. Era napolitano. É o pau napolitano. Pau napolitano. Era rosa, preto e branco. Era o... Piro tricolor. Foi triste, né? O pau nem tem tamanho pra ser de três cores. Já jogou no Google que o Lugui Santana é pelado? Não. É muito bom. Não é a procura que eu geralmente uso. Não é um negócio que eu quero ter no meu histórico de busca. Não, jamais. Não, mas é uma coisa que você imagina a polícia pegando meu telefone e falando Olha o que esse filha da puta está vendo. Ele foi pra gravar em Tambaba, os filhas da puta tiraram foto dele pelado e jogaram no Google. Mentira, tem no Google? Ah, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. É muito engraçada essa foto. Procura você que tá em casa. Não, é a primeira que aparece. Olha a pistola do cidadão. Olha isso aqui. Olha isso aqui.